Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje o vídeo, né, eu tô começando assim, ó, meio louca, né, escabelada. Uma roupa casa, né, tipo estilo casa, dona de casa. Porque hoje o vídeo vai ser mostrando pra vocês um pouco da minha realidade. Um pouco do meu dia-a-dia, principalmente das segundas-feiras. Que final de semana a gente dá uma relaxada, faz uma baguncinha mais na casa. E segunda-feira, gente, é o uó. Vocês vivem metendo pau em mim aqui por causa das minhas loucuras, né, que eu sou briguenta, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não sei o que. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como realmente é o meu dia. É sério, não é todo dia sim, mas um dia sim, um dia não. É limpar a casa, limpar a cozinha, lá... Gente, é um inferno. Inferno! Inferno! Mulher-dana de casa sabe por que eu tô dizendo que é um inferno. Pro trabalho de casa. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá a casa. Ó, não, olha os quadros torcos. Se liga. Aqui tem roupa que a gente veio ontem, né, lá das dunas, cheia de areia. Deixaram aqui em cima, o chão tá cheio de areia. Tem roupa por cima das mesas, tem comida fora da geladeira, roupa, coisa pra guardar. Olha só a bagunça que tá aqui. Tem um monte de roupa pra estender, sapato pra limpar, bota suja de areia, olha lá. Cocô de gato pra limpar. Que se eu não fizer, a gente ninguém faz. Lá fora, sem noção, né? Olha ali, tem que organizar tudo isso. Tem lixo, lavar toda essa garagem que tá podre. Geladeira pra limpar, o banheiro de baixo pra limpar. A escada. Tá tudo sujo, cheio de pelo de gato, cabelo. Ó, aqui as coisas já estão me esperando. O banheiro dos meninos pra lavar. Quarto do Antony. Ó, nem arrumou. Olha só. Olha só isso, tá? Detalhe, como é que ficou. Não posso nem cobrar que ele me ajude, porque ele tá aqui trabalhando, né, filha? Tem vídeo pra caralho pra editar hoje, né? Geralmente você me ajuda, né? Mas hoje não vai rolar. E mais esse quartinho aqui todo pra limpar. É que vocês não conseguem ver no vídeo, gente, mas olha o sujeiro do chão. Tá tudo sujo. Ai, meu chinelo que eu tava procurando tá aqui, dá lá. Nossa, eu não gosto de andar descalço, ainda mais que hoje eu tô morrendo de cólica. O closet até que não tá tão bagunçado, mas tem que limpar, gente, porque junta poeira de dois dias sem limpar. Banheiro, já comecei aqui. Aí resolvi gravar pra vocês. Não ia gravar, resolvi gravar. Não ia fazer esse vídeo, mas vou fazer. Agora eu vou posicionar a câmera em cada peça que eu for limpando e vou gravando pra vocês verem toda a função que é. Sejam, torçam por mim, seja o que Deus quiser, que eu fique viva no final do dia. Porque vocês podem achar que eu faço. Vai limpar uma casa desse tamanho, com essa manteira de vidro, de espelho. Mas bora lá, vamos trabalhar. Bora trabalhar. Ai, mamãe, eu vou fazer um tiny leque sem o cabelo. Tô pegando como normal. Tô pegando como normal. Tô pegando como normal. Tô pegando como normal. bom galera morta com farofa pronto esse quarto aqui já tá limpo falta os detalhes agora né consegui guardar um monte de caixa que tinha ali que ainda desde a mudança não tinha mexido já tá organizado tá limpinho cheirosinho e agora vamos descer tudo isso aqui pra baixo e limpar as escadas e agora o time lapse volta porque a hero 11 já voltou e aí e aí e aí e aí Ai, galera, olha só Ainda tenho todo esse canto aqui pra limpar Eu não tô aguentando mais de dor Nossa, olha o mupeira de roupa que eu tenho pra lavar Vou botar na máquina pra estender Toda essa sujeira aqui Vocês não tão vendo aí, não tá pegando Sujeira dos cocô do gato Olha a quantidade de dor Gente, eu tô morta É quase 9 horas da noite E eu ainda tô aqui, desde o meio-dia Não tô aguentando tomar um remédio Ô, ô, ô Ô, ô Vem cá me ajudar um pouquinho Oi Me dá uma coisa aqui um pouquinho Tomou um remédio, gente Eu não tô aguentando mais Nossa, minhas costas estão doendo demais O quê? Ai, filho, me ajuda aqui Que eu tô aqui no meio da sujeira Eu não tô aguentando mais de dor no meu corpo Me dá um remédio Dor, por favor Que remédio? Agora você tá mal Ai, é aquele bem pancada lá que eu tomo Pra dor Tá com a preta? É Eu tô com muita dor no corpo Muita dor, muita Nossa Meu, mãe, tá fraca aqui, cara Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Pegue seu remédio Pegue teu tarja, teu faixa preta aqui Tome tua faixa preta logo Quer mais alguma coisa, criancinha? Tava bom o remédinho? Tá delícia Tava bom o remédinho? Quer mais um remédinho? Mais alguma coisa, mãe? Ah, quero duas sacolas Duas, tá Ô, faz um favor pra mim Vem cá Me dá aquele copo d'água ali de novo Me dê mais um comprimento Que eu tô com muita dor Dois? Me dê mais um comprimento Que eu tô com muita dor Me dá essa sacola Puta que pariu Me dê mais um comprimento Que eu tô com muita dor Muita dor, muita dor Só é um e ele não vai resolver Ô, cara É quase que eu cheguei Eu tô falando Que morrer Você vai morrer Ai, cara É falazera Pega aqui Como é que eu vou aguentar Tudo que eu tenho que fazer Ainda tem o vídeo pra editar Ainda Pelo menos você ficar Morrer Estatelado no chão aí Travado assim Igual um zumbi Remédio faixa preta Você não pode tomar assim Dois em seguida Ah, eu posso Você tava tomando Agora Não Você tava tomando Eu não tava tomando nada Eu não tava tomando nada Agora bota ali em time lapse Que eu tenho que terminar Que senão a galera Não vai me aguentar, né? Vai Mãe Mãe Deixe meu celular Não Pô, perdi meu celular Então, cara Ei, aproveita que você tá aqui embaixo Me dá o cerveja Eu não aguento a cerveja Tá ficando louca? Por quê? Você acabou de tomar remédio aqui Não, mas não dá nada misturado Aí Vai querer me 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 mandar agora É que manda Não Se eu tomar a cerveja Daí vai fazer mais efeito Eu não lembro De ter lido isso aí Na boca de remédio Não Faz efeito mais rápido Ainda mais que eu tomei dois Ai, que dor no meu joelho Meu joelho tá latejando Quer que eu abra Ou você abre? Não Abre pra mim Nossa senhora Isso aqui vai dar uma merda Nos teus dombos Não vai não Vou fazer efeito mais rápido Eu não acho Você vê Acho Será que eu tô te falando Você vai ficar pirada, minha Porque você já é Meio retardada, né? Olha nos teintos, Pia Não é? Tô dizendo de amizade, assim Você é meio, tá ligado? Meio pirada nessa ideia Com cerveja e remédio, então Mas, ó Peraí, deixa eu dobrar aqui Você tá ficando meio louco Eu acho, você vê? Como não? Você fica misturando Sua cerveja, deg com remédio Você vai ficar, né? Você tá ficando meio Diferenciada por causa disso Vai ficar? Tô ficando? Eu acho que é tu que tá meio Não Você tá ficando Mas você já Você já vai ficar, já Ai, meu Deus Eu não tô aguentando mais Vou subir lá, Fih Porque coisa não serve Tá, obrigada Ai, senhora Ó, ia tampar Agora que o meu remédio Vai fazer efeito Então, olha só Agora que o meu remédio Vai começar realmente Fazer efeito Não aguento mais Esse negócio Não acaba mais, Jesus Misericórdia Quanto de areia Que a gente trouxe da praia? Eis, mais... Assim, olha só Então, olha só Aí, você vai ficar Tchau, tchau Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, fome! Eu, Jonathan, Diego, fome. Jonathan já chegou, eu nem vi. Ah, sério que ele chegou sim. Nossa, eu não sei, eu não vi. Fome? O que você tá com essa cara de diferenciada? Você tá meio... Vocês estão com fome? Você tá meio louca já, né? Mas como é que Jonathan chegou e eu não vi? Ué, chegando, abrindo o portão e entrando. Já tá bom de tomar... ...deio, né? Mas eu não comi nenhuma ainda. Ai, vou fazer comida então. O joelho tá doendo tanto. Agora é nove horas. Pode ser que nem o Matheus leva roupa, né? Na máquina, pra quê? Pra lavar! Isso aqui é o bagulho de arrumar pneu de carro, filho. É verdade, então guarda isso, por favor. Você tá muito estranha, Felipe. Fez e fez essa bosta desse bag já com remédio, né? Eu falei que não era bom você tomar com chapeleto com bag. Que merda! Que? Eu não quero comida, menino. Eu vou fazer jantar pra você, Robert. Isso aqui é roupa, filho. Eu quero comida! Que roupa? Eu vou fazer comida! Você tá esquentando as meias, as calcinhas. Eu vou fazer comida, menino! Deixa eu fazer comida! Me pega! Vou esquentar pra fazer comida! Meu Deus do céu, você tá chapando! Eu vou fazer comida! Não, me deixa aqui! Eu vou fazer comida, menino! Sim, eu quero comer! Comer aqui, ó! Aqui fica comida, ó! Aqui, ó! Ai, menino! Para de rodar! Vai lá pra cima! Vai pedir uma marmita no iFood! Não, não, não! Calma! 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 Vai, menino! Deixa eu terminar o serviço da casa! Vai, vai, vai! Já sobe isso aqui lá pra cima! Tá! Vai pedir comida no iFood! Tá! Cidade estranha, né? Não, não vai cozinhar as calcinhas! Faz comida! Já tô morrendo fome! Faz aí comida quase mil! Oxe! Tá trabalhando! Tá me enchendo o saco! Tá trabalhando! Tá me enchendo o saco! Que coisa mais chata! Me deixa eu trabalhar! Uma hora depois! Duas horas depois! Três horas depois! Dois mil anos depois! Vamos, galera! É isso aí! Terminei! Vocês tão me vendo? Tá tudo certo aí, ó! Como é? Tá gravando! O que tá fazendo? Tá gravando ainda! Me desça! Pegue aqui! Então! Como eu tava falando pra vocês? Tá gravando esse negócio ainda? Até agora! Eu tô! Tira! Tira! Ela tá desde meio-dia! Dá esse kit! Ela tá desde meio-dia! Até agora! Sem parar! Mano, o Jonathan tá na cadeirinha, mano! Ô, Jana! Tá legal? Dá pra andar? Meu corpo! Mano, ela tomou o deg com o... Ela misturou faixa preta, Vianda! Deixa eu tirar o pó! Ela tomou dois... Perigo, cara! Eu vou tirar o pó agora! Tem muito pó! Que pó! Não tem pó nenhum! Feio! Ela tomou dois faixa preta! Consegue levar? Tem muito pó! Ali em cima! Eu não levei lá em cima ainda! Pera aí! Deixa eu pegar esse cara aqui! Foi derrubado! Eu tenho que limpar lá em cima lá, ó! Ô, Jana! Você tá doidona, Jana! Vai! 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 O seu lugar não é aqui! O seu lugar é aqui! Sentadinho aqui, ó! Não! Não! Vai sentar aqui! Vai aqui! Ô, Jana! Por favor! Calma! 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 Tchau, tchau.